Oi gente, eu sou a Mai e você está no Loucamente K-Poper E hoje eu vou apresentar o grupo Everglow E hoje eu vou apresentar o grupo Everglow O grupo Everglow, ele é da empresa Yehua Entertainment E ele consiste em seis integrantes Que são a IU, Xion, Mia, Onda, Asha e Yiron IU, ela é líder, rapper principal, dançarina principal e vocalista O Xion, ela é vocal e líder A Mia, ela é vocal principal e dançarina principal Já a Onda, ela é vocal líder A Asha, ela é rapper líder e vocal Já a Yiron, ela é dançarina principal, vocal, visual e magné O grupo Everglow, elas debutaram esse ano com a música Bombon Chocolat E foi em março de 2019 Música A CIDADE NO BRASIL É isso, esperam que tenham gostado dessa breve apresentação de Everglow Não se esqueçam de inscrever no canal, cliquem em gostei Deixem aqui nos comentários dúvidas, sugestões E é isso, até o próximo vídeo Lente verde, nossa senhora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL